Vai Sate Sucesso 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 Ô nós pode ir sem sentimento E a vida continua Essas minas são taratas Elas querem fuder na rua Elas pede, machuca, machuca E nós empurra, empurra, empurra Elas pede, machuca, machuca E nós empurra na filha Elas pede, machuca, machuca E nós empurra, empurra, empurra Elas pede, machuca, machuca E nós empurra, empurra, empurra Essa puta O mais um é dois Dois mais um é três Tô comendo a minha amante A minha fiel e minha escala O mais um é dois Dois mais um é três Tô comendo a minha amante A minha fiel e minha escala 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3 Tô comendo a minha amante, a minha fiel e minha ex Soca, 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 catuca, catuca Oi, soca, 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 catuca, catuca Ô nóis fode com violência nessas mina maluca Soba 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 patuba Ô soba 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 patuba Ô nóis fode com violência nessa mina maluca Ô nóis fode com violência nessa mina maluca 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3 Tô comendo a minha amante, a minha fiel e minha escala 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3 Tô comendo a minha amante, a minha fiel e minha escala 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3 Tô comendo a minha amante, a minha fiel e minha escala O Alasca é um sátima conex Que só lança as furas Que só lança as furas Que só lança as furas